O MG Record desta segunda-feira já está no ar e você vai ver nesta edição muitos acidentes na região leste, entre eles o que aconteceu entre uma van e um caminhão tanque. Infelizmente, uma criança de 10 anos que era passageira da van morreu. As mortes por assassinato também serão destaques no noticiário policial. Em Governador Valadares, outro homem também foi morto no bairro Santa Rita. O segundo homicídio registrado no bairro Santa Rita. Os dois primeiros do ano de 2023 foram no maior bairro da cidade. Você que mora em Governador Valadares, em algum bairro perto do Rio Doce, as atualizações do nível do leito na cidade após o chuvão que atingiu a cidade no fim de semana. E hoje tem duelo de democratas do estádio José Mamoudiabas, democrata de Governador Valadares e o chará de Sete Lagoas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e também no facebook.com.br TV Leste.